Eu não quero mais Você passou da conta, agora é pra valer Eu não te quero mais, não quero mais Você só me usou e agora não dá mais Eu sei que pra você tanto faz Não posso negar que eu te amo Mas você não deu valor Um grito de amor Um grito de amor Se os meus olhos estão brilhando Por um amor que acabou Um grito de amor Você só me usou e agora não dá mais Eu sei que pra você tanto faz Não posso negar que eu te amo Mas você não deu valor Um grito de amor Um grito de amor Se os meus olhos estão brilhando Por um amor que acabou Um grito de amor Não posso negar que eu te amo Mas você não deu valor Mas você não deu valor Um grito de amor Um grito de amor Um grito de amor